Tira a tela aqui que o Mafia pega no jogo. Não, peraí que eu vou tirar a tela aqui que o Mafia pega no jogo. Não, peraí que eu vou tirar a tela que o Mafia pega no jogo. Não, continuare. Bon appétit. C'é lá como é que escreve essa pô? Ah, acabou minha luz, gente. Acabou minha luz, tô na escuridão. Acabou a bateria da luz. Então, como é o negócio, Tom? Você sabe como é. É bom. Claro, eu sei o negócio, eu vejo os livros todos os dias. Mas, desde o que aconteceu, aconteceu. Eu sei que um capo precisa falar com seus soldados sem algum outro cara estar em frente. Acidente esperando para acontecer. Acho que vamos fazer o que é um tipo de personagem. E eu gosto de lidar com todos esses grandes golpes que tivemos no padrão. Qualquer coisa é melhor que aqueles grifters tentando mudar o seu húchis antes que o 21º vai passar. Ah, isso é só o começo, Tom. Eu tenho planos. Plenty de bons pessoas se alinhando para uma espécie. Ficou de ouvir. Os dois tem um rolo de família também. Um tráider e outro é preso. Eu lembro disso aí. Esse carro é só legal, mas ele perdeu uma gasolina, né? Ele perdeu uma gasolina pro caralho. Deve ser bom para você. Um tempo longe de Polly e seus esquemas de coca-me-me. É uma conversa melhor, boss. Eu te dou isso. Claro que eu estou. Eu, Sam e Polly, mas... Nós ainda estamos realmente fortes. Nós passamos alguns tempos juntos. Sim, não sei. Eu não sei. O que é o restaurante do Pepe? Caralho, que freado deu. Que cera. O restaurante do Pepe? Dora. Chupando de novo. Eu gosto de comer mais tarde, Tom. Isso não é mais tarde. Na verdade, está ficando meio tarde. Não se lambe aí, não, Dora. Pode lamber o machucado. Eu gostei. Vamos. Vamos lá! Vamos lá! Nos convidados chegou! O que está na mesa hoje? Minha mãe. Ela estaria tão honrada se você pudesse essa capa nada. Excelente. Bravo, bravo. Bem, eu vou te dar uma mesa para você. Sim, por favor. E para beber aqui antes. Eu estou salvando isso apenas para você. Sim, bem, bem, bem. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem. Hum? 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 Eu estou feliz que você está fora do rosto, Tom. Ah, Sarah tentou me deixar se eu não seco. Eu sei. Ela disse você. Não. Eu deixei ela para ela. Os alunos ficam brancos, Tom. Eu não quero que você faça um erro que nós não poderíamos viver com. Para você. Para você. Pepe. A meal. É a masterpiece, sempre. Muito obrigado, Don Solieri. Por favor. De um gourmet como você. Isso me encheu com alegria. Você não me chamaria de gourmet, se você conhecia o que eu tinha para o seuite. Ahahahahahahahahahahahahahah. Hummm. Ahahahah. Eu acho muito difícil. Eu falo muito difícil. Na época da mafio. O que é que é que o que é? O que é que o que é? O que é que o que é? Ei, Salieri! Vá-la e vamos fazer isso rápido! Fá-la fora, Joe. Fá-la, cuidado! Fá-la fora, cuidado! Fá-la fora, Joe. Fá-la fora, Joe. Fá-la fora, Joe. Fá-la fora, Joe. Nós não vamos para a porta. Poder você mova? Não é muito rápido. Nós vamos a combinar esses jovens. Eu vou manter eles se divertidos enquanto você se torna para trás e se torna. Você está certo, boss? Fá-la todos, Tommy. Não um deles vai embora hoje. Ok, boss. Cuidado. Tom... Fá-la fora. Fá-la fora. Quer os cubos. Vocês g regime. Vá... Fá-la fora, cara. Pранa-la fora, cara. No す Kosten. Passar 4 doses de box. шие situações. O que é isso? 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 Eu estou terminando com você! Tomy, por favor! Eu posso explicar! Pensei sobre isso Tom, por favor! Deixa eu falar com o tio, eu posso explicar tudo! Tomy, você tem que saber, Morelo, ele ia matar mamãe! Eu tinha que fazer isso, eu tinha que! Ele ainda está vivo? Eu não tenho certeza. Agora estamos certos. Ei, Sérgio, como você está? Estou sem problemas? Claro. Quem é isso? Espera um minuto. Isso é Gordy? É. Gordy, como você está, amigo? Eu reconheço você. O que ele faz? Você disse que você estava com problemas com os doxos, certo? Sim, não é nada que eu não consigo. Sim, eu fiz um pouco sobre isso. Esse cara estava planejando um ataque. Estranquem não é bom para o negócio. Você não quer dizer que você não quer dizer para ele, certo? Sim. Então, eu decidi que a União precisa de uma mudança de liderança. Isso tudo bem com você? Claro. Agora... O que é essa coisa? É por isso que eu estou aqui. Celieria ainda está vivo. O que aconteceu? Não sei. O que aconteceu? O que aconteceu? Está tudo escraído? Nãoude- ugual. Quem tem-se uma conversação aqui. O que sim, o cara camperou? Disse dele com o seu cabelo drill, ! Como o bosta ur successo? Sem sido ele queimando. Não vimos nada sim. Então eu não tenhoンフoder. De eu assinar dois ouro. Nãoindi até mesmo uma coisa. Vou ficar na guerra. Eu disse que PO度 half se movam. É um pouco bom. A bone é open agora. O que quer que eu faça? Faça uma coisa. Lá uns garotos que os garotos sejam os olhos secos. E a powder seco. Ok. Puxa a palavra. Ahem! Ok. Just... ...eve seu dedo, meu irmão. você também? Dom Morella cara cara Dom Morella Espera aí gente, só vou botar Um nome